... Podemos começar, não é? Vou fazer só uma breve introdução. Essa, na realidade, é a última palestra da sequência de eventos da comemoração dos 21 anos do Laboratório Visgraf. Fico muito contente que vocês todos estão aqui. Essa comemoração tem sido bastante gratificante, de ver o trabalho que fizemos e ver as pessoas lembrando desse trabalho. E só queria fazer um comentário, que hoje, na realidade, vai ser uma palestra do Hans Donner e do Jonas Gomes. Palestra barra mesa redonda. E é muito interessante porque, na realidade, é uma trajetória, porque tivemos a inauguração do evento, que foi um coquetel onde as pessoas, no momento atual, tiveram um congraçamento, ver o que estão fazendo atualmente. E, depois, tivemos um show de música, uma sessão de vídeos e essa mesa redonda. Então, de uma certa maneira, fomos voltando no tempo. Começou com o momento atual das pessoas. E o show de música, na realidade, mostramos resultados de pesquisa na área de música computacional, que é a área mais recente de pesquisa que temos trabalhado aqui no Laboratório Visgraf. E, depois, essa mostra de vídeos, é uma sessão de vídeos que apresentamos, vídeos dos últimos 15 anos. Então, deu para ter um panorama da evolução da pesquisa em outras áreas de animação e modelagem etc. E, voltando mais no tempo, agora temos essa palestra, que, na realidade, é com o Jonas, que foi o fundador do Laboratório Visgraf, e o Hans Donner, que, na realidade, é um precursor do laboratório. Eu e o Jonas trabalhamos com o Hans na TV Globo e foi uma inspiração para a gente fazer pesquisa. Lá a gente já fazia pesquisa, fazia desenvolvimento. Foi a época áurea de computação gráfica na TV Globo. E foi uma motivação muito grande para a gente fazer pesquisa mais séria, ir além do entretenimento para a ciência e juntar as coisas. Então, acho que é interessante essa volta. Então, hoje a gente vai discutir as voltas às origens. Eu não sei o que eles prepararam, mas estou bastante curioso. E queria destacar que temos na plateia aqui o Giovann, que também é um precursor aqui do Laboratório Visgraf, ajudou o Jonas a montar o Laboratório Visgraf. Então, acho que vai ser muito interessante ouvir as palestras aí, lembrar do começo do grupo, que está chegando à sua maioridade. Então, Hans. Obrigado. O Hans terminou a palestra dele falando do tempo, e ele vai vir aqui com mais tempo para falar mais disso. O Jonas falou que o tempo, citou que o tempo é uma variável independente ou não. Então, eu só queria acrescentar que, acho que, para mim, é um pouquinho diferente. É timing is everything. Então, junta o tempo com a sincronicidade. E eu acho que, assim, essa... Quer dizer, eu, na realidade, quando... Eu não sei se eu decidi ou se fui compelido a organizar esses 21 anos. Eu pensei muito antes de fazer, mas chegou uma hora que eu já estava fazendo, e eu confesso a vocês que eu não queria fazer, porque eu sabia que estava muito trabalho, que era um esforço muito grande, era muito chato. Eu detesto organizar coisas, apesar de saber. Eu prefiro ficar lá fazendo conta, ficar fazendo design, fazendo outras coisas. Mas eu acho que foi fundamental, e eu acho que é exatamente isso. Quer dizer, foi, sei lá, o que tinha que ser feito no momento certo, na hora certa, e ver essa plateia aqui de gente que fez esse laboratório e que fez essas coisas bacanas que estão aí fora, e saber exatamente que está todo mundo interligado. Isso é, acho que, a coisa mais fantástica. Então, acho que, com isso, a gente fecha esse evento com chaves de ouro e continua para a próxima. Próxima sexta-feira vai ter uma palestra do Diego Nehab, que se juntou recentemente ao nosso grupo. É sangue novo e vai falar de coisas novas que a gente está fazendo. E a vida continua, isso é que é bom. Então, obrigado a vocês todos. Obrigada. 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 Obrigado.